Fala moçada, tudo bem com vocês? Gente, ó, hoje nós tá aqui, ó, o caminhoneta já tá cheio de tábua ali, o que nós tá fazendo hoje, moçada? Hoje nós tá desmanchando uma mangueira que a gente comprou. Por quê? Porque a gente tá fazendo confinamento e vai usar muito, muito palanque, gente. E a gente queria colocar palanque de arueira, então a gente procurou uma mangueira velha, velha não, né? Tipo, o pessoal já não usa mais, que arrendou a terra pra plantar roça, plantar laranja. Então a mangueira, quando tinha gado, era feita muito de arueira antigamente, né, gente? Era tudo tábua boa e palanque de arueira. Então a gente comprou essa mangueira, a gente compra num valor bem mais baixo, bem mais barato, pra gente arrancar. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, gente. Vou tá mostrando aqui pra vocês, beleza? Bom, moçada, dá uma olhada aqui nas tábuas. Então as tábuas, uma porteira. Olha a largura que é essas tábuas aqui, gente, da xeringa. Antigamente, na época das vacas gordas, né, gente? Era mais barata a madeira, a mão de obra. Então dá uma olhada só nessa mangueira que a gente comprou, gente. É tudo palanque de arueira. Ó, tudo meio, com um palanque de arueira cortado no meio, né, gente? Tem bastante palanque bom, mas também tem os ruins, como sempre. Tem um outro podre. Esse daqui é um batente de porteira. Olha que palancão arrumado, gente. Isso aqui saiu na base de R$150,00 cada palanque desse aqui pra gente. E olha outra coisa, gente. Que mangueira gostosa de trabalhar, ó. Ela é tudo sombreada, gente. Pouquíssimas pessoas plantam árvore em volta da mangueira. Olha só, se estivesse mexendo com gado hoje aqui, ó. Agora já são 11 horas da manhã e tá tudo sombreado, fresquinho aqui em volta. Pra gente não é muita vantagem, por causa que essas raízes aqui dessas árvores, ó. Vão atrapalhar um pouco a gente arrancar os pau. E a terra tá muito seca aqui. Mas, é os imprevistos, gente. Faz parte. Como o valor foi bom, vale a pena. Olha só o tanto de tábua que ainda tem pra gente pegar. Porteira. Dá uma olhada só nessa xeringa, gente. Não é qualquer lugar que tem uma xeringa dessa daqui, não, gente. Cada palanque desse aqui, ó. Se for ver bem, eu acho que tá aí uns 300, 350. Cada palanque. Então, olha só o preço que já não fica uma xeringa dessa daqui, ó. E ainda é acimentado, gente, ó. O povo de antigamente era enjoado, ó. Olha o tamanho dessa mangueira. Aqui tem mais ou menos uns 60 palanques. Olha lá, o pai lá, ó. O pai tá dando uma ajuda aqui pra nós. É isso aí, moçada. Vamos tirar essa mangueira aqui, ó. Então, moçada, ó. A gente tá acabando de cavucar tudo os pés dos pau. Pra depois arrancar. Olha só que interessante aqui, gente. Antigamente o povo fazia assim, ó. Aqui é a xeringa, né, gente, ó. Aqui é a xeringa. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, os pés do pau. Lá embaixo. É um colado no outro e depois ele sobe abrindo. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Entenderam, gente? O jeito que o povo antigo fazia as mangueiras. E... Aí, ó. O pai tá tendo que trazer água aqui, ó. Ele tá tendo que braudiar água pra cavucar, porque a terra tá muito dura. Dá uma olhada só, gente. Esse daqui tá arrancando os blocos de cimento que tem no pé do pau da xeringa. Pra vocês verem que na época das vacas gordas o negócio era bruto. Vai, Liss. Puxa aí o bloco de cimento. Olha o tamanho dos blocos de cimento que tem no pé do pau. Um tijolo ainda, né? Um tijolo com tudo. Um tijolo com tudo. Fala aí, Liss, alguma coisa aí. O pai vai falar ali, ó. O pai não fala nada aí. Fala aí pra alguma coisa. Já riscou a cara. Já riscou a cara. Mostra a cara riscada aí do gai. Mostra a cara aí, velho. Pra você ver que negócio dá trabalho, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ó, cara. Riscou num gai de leiteira já, ó. Vixi. Olha só que beleza que tem aqui também, né? Foi ver hoje, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, velho. Olha ali, ó. Surpresinha, ó. Tá vendo a caixa de abeia? Como é que tá pretinha? Seja lá naquela gaia ali, dá problema, hein? Ainda vai arrancar os pau com o trator, ó. Com a estara. A estarinha ali na frente do trator. A carreta pra narpor em cima. É isso aí, moçada. Depois eu vou mostrar pra vocês arrancando esses palanques aqui. Olha só o comprimento disso aqui, ó. Isso aqui o povo usava antigamente pra trazer energia aqui na mangueira. os postes em vez de ser de cimento. Ou só uma vara. Como a arueira era barata na época, eu acho. Esse cara foi um poste de arueira. Tá doido. Cavucado, escavuca aí. A arca tá feia. Tem raiz aqui nesse buraco? É, mostra a arva. A arca tá do lado, hein? A arca e o pau aqui, ó. Comprou meio no jeito, gente. Mas dá trabalho, hein? Trabalho mesmo. Arrancando os palanquinhos do embarcador. Mas é isso aí, gente. Eita, rapaz. O cara tá sem graça já, hein? Deve estar cansado já, o menino. Tá bom aqui, ó. O serviço. O quê? Leiteiro aqui, ó. Olha só. Tem carro batendo machado. Nossa. Rapaz, bate forte isso aí, ó. Tá seco, rapaz. Aí, rapaz. Que tá filmando tem que fazer bonita. Vamos olhar, pessoal. É. Vamos olhar, gente. Moçada, agora eu vou estar mostrando pra vocês como que o trator ajuda a fazer esse serviço que a gente tá fazendo, gente. Como qualquer outra coisa, gente. Os maquinários facilitam muito a vida nossa. Vou estar mostrando pra vocês agora o trator arrancando os palanques de aroeira, bichinha. Os palancão bruto, hein? Beleza, bora lá. É, moçada, né? Já arrancou uns para aqui, ó. Aqui, né? Já arrancou tudo esses, ó. Tá tudo lá na carreta. Agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui como é que a gente faz pra arrancar, ó. Tem uma corrente amarrada ali, ó. Tão vendo? Vou mostrar como é que arranca. Olha a facilidade, gente. O bota, se daí, pesa uns 150 quilos, eu acredito. 100 quilos pra lá pesa. E olha a altura do menino de Baraté. Olha o tamanho do pau, moçada. Lá na carreta agora. Daí eu vou ajeitar o pau lá em cima da carreta. Olha o buracão que fica. Ó. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. é nem que eu vou agora aí que eu sou mais leve não posso ser mais leve é que eu faço uma alavanca ali João vai lá segura aí a língua de fora aqui isso aí vai dar mais trabalho quer botar outro pau ali tá muito muito longe tem que pôr o negócio mais perto tá indo é um palanque que tem ali olha só o serviço tem que ver se o cimento vai cimento acho que alavanca melhor porque é mais curtinho ele chega mais lá embaixo não gente essa mangueira aqui é com certeza não antigamente mesmo porque aí não vai levantar não ele tá empurrando o pau lá não coloca mais baixo aí tá subindo o Luiz tem 100 quilos gente 99 quilos ele tem é doido 99 quilos de puro músculo bicho não vai bicho vai ele tá vindo será que se puxar pra frente ele vem vem nada vai lá Luiz mostra o seu potencial aí eu acho que é mais fácil ele ir assim tá indo foi agora sai foi olha aí ó nossa ó ó ó ó é um palanque velho ah você tá louco os caras também exageram demais ó é a mesma grossura dos palanques aqui que a gente tá coisando olha esse tem necessidade de um negócio aqui já tá quebrado já tá quebrado ali você tá de brincadeira olha 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 mei palanque mei que coisa agora lascou o que que tem aí eles ó não vai ensinar pra escutar ó ó puta merda cimento aqui ó o cara foi uma sapata de cimento aqui em todos os pau aqui ó aí não bastava ele catou e jogou terra enterrou tudo aqui ó e aqui gente olha só o cara deve ter pegado um rolo de arame velho olha que esses gramados fez aqui velho tá cheio de arame enterrado isso aqui tá uma bosta e agora o pai tá esperando pra descarregar lá ó uma hora e meia ele chega lá aí ele saiu daqui ele falou assim ó você cavuca tudo isso aqui e pega e chega lá junto pra descarregar e aí você acha que vai dar tempo já tá aqui uma hora aqui não sai esse negócio ai ai falta tudo a xeringa aqui só o vendedor tá xingando nós lá xingando lá ó e daí e daí agora liga pra ele não atende ô moçada tem algum algum vovô aí assistindo o canal nosso aí fala pra nós essas mangueiras que vocês fizeram é tudo assim também porque essa daqui eu vou falar pra você bicho isso aqui era pra durar a vida inteira né numa situação dessa você acha que ainda compensa eles vêm comprando barato? ah compensa né mãe agora se for pagar pra gente tirar eu já não sei não bicho tá feio hein é o que? feio aí moçada ó aí vai mostrar pra vocês tudo os imprevistos ó tem gente que vai falar assim ah vocês é bestas né Liz tem gente que vai falar por que que não comprou a pilha solta então né que daí se não tinha esse trabalho mas porque é caro gente e outra coisa a gente vai mostrar a realidade pra vocês porque que se vocês alguém aí do canal for comprar uma mangueira velha vocês já tem base se tiver árvore assim ó que isso aqui é um pé de árvore se tiver árvore em volta vocês já tem noção que dá trabalho gente então vocês calcula pra comprar bem baratinho pra vocês gastar com diário pra arrancar ó o que que vocês estão vendo aqui ó aqui é uma raiz da árvore gente é uma raiz bem grossa olha mesmo vamos ver se naivira tá em baixo olha só a grossura dessa raiz aqui ó beleza gente a gente comprou barato na verdade a gente pagou metade do preço então ainda tá tendo trabalho mas ainda ganhou alguma coisinha agora se o cara pagar meio caro pra ter tudo os imprevistos gente vocês estão quebrados ó olha essa daqui ó olha a raiz que nós tivemos que cortar dessa árvore aqui pra conseguir tirar esse palanque aqui do canto aí ó isso aqui gente a gente já imaginava o que acontecer o que atrapalha um pouco é que o cara que fez isso aqui colocou o cimento o cimento estrova demais porque a cavadeira não entra cega fica muito ruim vou mostrar aqui pra vocês o embarcador aí gente ó jogamos um aguinho ó jogamos um aguinho tá não esperado pra amolecer agora esses outros aqui a gente já conseguiu cavucar dá uma olhada aqui gente o serviço que o cara fez o cara nesse pé do pau aqui ó ele começou de baixo um tanto com pedra pedra de construção depois ele fez uma sapata de concreto e pra cima ele colocou terra olha o jeito que tá isso aqui gente ó olha só o tanto de pedra que tem tá vendo isso aqui é tudo pedra 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 isso aqui pra cavucar gente é complicado demais mas vai ser assim gente mangueira velha que você encontra vai ser realmente tudo nesse tipo de construção e o povo não economizava não gente o povo antigo não economizava por causa que antigamente a mão de obra era barata e a madeira era barata então eles picavam por rede ó vamos lá amassada vamos ver se o Luiz conseguiu lá dar uma machucada naquela raiz conseguiu? de nada rapaz ele já tá sem costa já vai cortar com motosserra eita pego a corrente já tá condenada mesmo vai cortar na motosserra? não tem jeito velho já não tô cortando mais vamos lá ver gente olha esse aqui na hora que a gente foi puxar ó esse aqui quebrou ó já tava podre tinha uns 4 ou 5 que a gente tava calculando que tava bem podre ó só tinha essas casquinhas aqui ó grudada o resto tava tudo podre tá tudo podre já olha o pedaço ali não aguentou puxar vamos ali ver a vantagem gente a vantagem das árvores é que a gente tá trabalhando na sombra gostou de trabalhar o ruim é as raiz delas né a raiz dela atrapalha demais ó vixi nem fez nada um pozinho de serra ali só vixi não liga vai dar uma limpada aqui gente ó limpei o máximo que deu pra tirar toda a terra pra não estragar tanta corrente da motosserra não é recomendável né gente não pode pegar terra na corrente da motosserra mas a corrente nossa tá bem velha já tá travada vamos ver o que esse garoto vai fazer aqui vamos ver o que esse garoto vai fazer aqui vamos ver o que esse tom ta grudado ainda porta de assim ó porta de assim ó é Nossa Senhora Tá arrancou tudo Tá duro? Deve ter alguma raiz embaixo Tira um pouco a terra mesmo Ai ai Tira um pouco a terra mesmo Tira uma raiz embaixo A terra um pouco a terra Tira um pouco a terra Tira um pouco a terra Tira um pouco a terra E aí coloca o ferrão. Não, coloca no meio. 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 É muita barilha, é? Espera um pouco, deixa eu recalmar. Vou enxergar aqui. Mais de um palmo de grossura essa droga. Eita, capido. só um pedacinho da rodela do bicho só um pedaço que aqui ainda quebrou quebrou ainda bate com o ferro bate aí que você quebra no meio pelo menos tá ruim de mira aí bate lá outra ponta lá ó ela afunda ela desce reto pra baixo ó o gostoso ela desce reto pra baixo tem que dar um jeito de quebrar aquele outro lado ali nossa você cortou aqui? cortou não tá aí ok é um pião que desce corta aí só corta aí essa porra agora tá nervosão já tá nervosão aí não é que fizemos isso que a motosserra gente porque a corrente já tá condenada tem que trocar corrente nova detona tudo na terra e agora aí moçada ó aqui que virou esse aqui é um pião que desce lá embaixo ele desce acompanhando o pau quer dizer como é que é brincadeira o negócio né cavou com esse tanto aqui nós vamos ver se o trator consegue levantar na força mesmo porque como é que vai arrancar esse pião daí agora olha a grossura da raiz que tava ali olha olha só olha o que você tem a dizer sobre isso? é assim mesmo né é assim mesmo olha só é a agricultura né rapaz sabe as palavras mas é isso aí mesmo é oi? tá bom quem tem tem quem não tem não tem rapaz acho que se juntar eles não dá um hein rapaz cansado hein ô moçada o Luiz falou que é pra mim fazer um encerramento aqui ele falou que é pra mim fazer um encerramento desse vídeo aqui porque já tá grande demais né já tá cansado demais tá tudo demais já então é isso aí moçada vou falar uma coisa pra vocês se for pra vocês comprar mangueira fincada compra barato gente barato porque vocês gastam na diária beleza? olha lá moçada agora ele vai arrancar um pau ali do canto aquele um que tem as raízes que a gente sofreu um pouco pra tirar eu acho não sei não gente se o trator vai dar conta de levantar vamos ver o que vai virar isso aí vocês acham vocês acham que vai arrancar ou não? tomara que arranque bicho tomara que arranque ó ó pra um trator levantando ó levantou rapaz ó pesado hein tá colado esse aí ó Obrigado.